Mega maluca, um angulão. 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 Aqui fica fácil, colocou aqui um angulão. Aqui ficou aqui. Aqui ficou aqui. Não é tão fácil assim não Meu Deus, onde é que eu estou me encostando? Aqui você tem que pôr, o tijolo é 20, você tem que pôr 10 para o lado e 10 para o outro primeiro Você vem aqui, regula aqui, uns 10 centímetros aqui e 10 para cá Aí em cima que você vai vir aqui e vai balançar aqui, pegou os dois aqui e já era aqui Prontinho, tirou aqui e colocou o nível aqui até em cima Isso aqui não funciona muito para o plume não, porque o plume é pesado, é nível de mão mesmo Pronto, está 10 Aqui é igual curva, entortou um pouquinho, é só você tirar para o lado depois E aí E aí Vamos colocar aqui sempre que ele entra né E aí E aí Fácil é isso aí ó COM Ajude, jogueiros nos cantinhos mais feitos Vai será o Tonha só Tira esse aqui Tira esse aqui HAHAHA Tira esse aqui Aqui ó Como esse aqui já está nível aqui ó É só quando o outro lá encostou aqui ó E vem por aqui ó Aduir aqui certinho ó porque esse aqui já tá nível de novo aqui ó é simples demais e aí conferiu aqui conferiu aqui rapaz só de bola ó veja bem então aqui eu fiz aqui o fechamento coloquei no esquadro e aqui aquele tijolo que tava inteiro tiramos e vamos colocar nesse outro formato aqui ó pra ficar tudo igual esse tijolo aqui reto aqui e esse aqui também e aquele lá ó tudo combinando se eu colocasse esse aqui inteiro igual eu coloquei ia ficar diferente um do outro e assim vai ficar combinando olá meus amigos e minhas amigas vamos aí pra mais uma vez a medida da massa pra churrasqueira ou seja até uma certa altura não vai pegar caloria então eu posso usar massa normal aí onde vai caloria é outro tipo de massa aqui eu tô usando uma massa bem forte nessa parte aqui já que é tijolinho tijolinho é só de 10 a minha massa eu tô usando duas partes de areia e uma parte de cimento bem forte mesmo aqui eu coloquei seis pá de areia e coloquei três pá de cimento e aí é é é é é O que é isso? Veja bem meus amigos Entramos aqui em acordo com As pessoas presentes Tinha colocado um tijolo nessa posição Para segurar a lajinha que vai em cima Porém a gente Analisou bem Se a gente colocasse esses tijolinhos De frente igual aquele lá E esse aqui também vai ficar Ficaria uma estética bem legal Então nós resolvemos Dividir aqui Com 75 para cá E 75 para cá certinho Um lugar vai ficar para a lenha E o outro aqui para o carvão E vai ficar legal E vamos contar aqui o nosso trabalho Veja bem Começamos aqui A primeira fileira Colocamos na régua Medimos certinho Depois viemos com o nível de madeira Que em pé ele funciona como prumo Aí colocamos certinho aqui Para ficar legal Olha Bonitinho aqui no nível Tanto de um lado Como de o outro aqui Todinho Agora que pegamos uma certa altura E regulamos tudo no nível Nós viemos aqui com essa madeirinha Que é a minha gágua Cada um é certinho Aqui na madeirinha Agora esticamos uma linha Nessa ponta Aqui certinho Aqui na parte de cima 100% Certo no tijolo E aqui do outro lado Aqui também Aqui certinho Regulamos certinho Aqui com a madeirinha E agora Nivelamos aqui Com a linha Uma linha bem fininha Isso aqui é uma linha de pescaria Bem fininha Para não forçar o tijolo E agora vamos fazendo Todinha aqui na linha Agora não precisa mais Nós colocar no prumo Desse lado aqui Só desse lado aqui Precisa O prumo Tá bom? Então vamos continuando aí A parte Que cortou para dentro E a parte aqui para fora Vai tirando um pouquinho a massa E vai Agora sim É bem mais prático Agora aqui desse outro lado Não tem como fugir Tem que regular aqui Lembrando que esses tijolos Eles não são 100% Vai ficar algum defeitinho Para um lado ou para o outro Você escolhe o lado Que é mais visível Para deixar As partes que não tem defeito E aqui menos visível Você Deixa para dentro Aí você vem aqui Põe no nível Certinho Pronto Se você puder Dividir É legal Mas coloquei aqui No prumo Certinho Pronto Então aqui Já está perfeito Aqui eu vou para o outro lado E aqui O nível tem que estar aqui também Para seguir para frente Esse nível Aqui tem que estar Aqui Tem que levar Certinho aqui Prontinho Então é assim que faz Esse aqui você vai Levar Uns 3, 4 dias Para fazer Um fogão desse Se você quiser fazer Bem feitinho E alguns defeitinhos Assim O tijolo não é 100% Ele tem algumas Rebarbinhas assim Tortos Mas é assim É por isso que é um negócio Caipira Um negócio artesanal Não sai perfeito não Aqui desse outro lado Do mesmo jeito Vou vir aqui Dou uma pequena Barrufadinha De leve Enquanto eu mexo Um pouquinho a massa É enquanto Seca lá Se você pôr a massa Com água ainda Vai escorrer massa Então você dá um jeitinho De pôr pouca água Agora aqui Se você não pôr água Vai dar choque térmico Aí não vai ficar legal O tijolo não vai Aderir bem na massa Põe bastante massa Farracinha A massa bem firme Esse tijolo Eu dou uma olhadinha Nele antes Escolhe o tijolinho Melhorzinho Aqui para o canto Aí eu vou vir aqui A amarração está aqui Então eu vou vir aqui Olha como é simples Vou balançando aqui Pela linha Certinho E já vou aqui Com o nível Para o tijolo Ficar Legal Encostou aqui na linha Encostou aqui no nível Então tá Show de bola É sempre assim Olha só Agora aqui Eu vou vir aqui Esse aqui é obrigatório Fazer isso aqui Pôr no Plum De fora a fora E aqui também Aí eu vou vir com o outro aqui Tiro aqui Tiro aqui um pouquinho A máscara Agora aqui é muito importante Pôr aqui o esquadro Aqui Certinho tem que dar esquadro Para poder Essa parede ficar alinhada E é isso aqui É só seguir agora Tiro aqui O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí Aí você Se você começar a luz 4 de baixo E levou no nível, no plum Bonitinho E aí 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 Obrigado.